Primeira perguntinha, eu gostaria de saber o que vocês estão pretendendo fazer Qual concurso que vocês vão fazer? É um vestibular? É o Enem? É o concurso de militares? Tem muita gente que pede aqui questões de concursos militares Qual concurso militar que você vai fazer, né? Então, eu tô pedindo isso porque a gente tá saindo da parte teórica agora, dos números complexos E eu vou trazer exercícios pra vocês também, tá? Então, eu vou trazer aqui exercícios de concursos, provas anteriores de concursos públicos Tanto concurso militar, quanto vestibular, Enem, tá pessoal? Minha ideia é trazer aqui diversas questões pra vocês Pra gente saber como é que os números complexos caem nessas provas, tá bom? Então, a gente faz uma consulta aí na internet, tranquilo E caçamos questões pra trazer aqui pra vocês, beleza? Então, deixem aí nos comentários, até pra eu conhecer vocês Saber quem é que tá assistindo as aulas aqui, tá? Pra eu saber qual tipo de exercício a gente pode trazer aqui pra vocês, beleza? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Essa playlist já tá no finalzinho já, playlist de números complexos E ela está completa Eu vou deixar um link aqui logo acima, tá no cardzinho Pra você aí ter acesso à playlist completa Então, deixa aí nos comentários Se inscreva, curta o vídeo, tá? Porque a ideia aqui é manter aulas semanais Toda semana vai ter um vídeo novo pra vocês Tá bom, pessoal? Então, deixem aí Já deixem sugestões dos próximos assuntos, né? Que eu vou trazer aqui pro canal Porque a ideia é essa Ter variados assuntos do ensino fundamental, médio e também superior Eu tô focando agora no médio e no fundamental Porque não tem quase nada ainda no canal Então, eu tô aqui focando agora no ensino médio e superior, tá? Pra preencher essa lacuna aí do nosso espaço Tranquilo, pessoal? Então, vem aqui comigo, pois o tempo está correndo Vamos lá Bom, pessoal, e aqui estaria a nossa introdução Observe que aqui a gente tem um número complexo na sua forma algébrica, tá? E eu já transformei aqui, ó Ele pra sua forma trigonométrica ou polar Isso aqui a gente já aprendeu a fazer na aula anterior, né, pessoal? E é bem tranquilo a gente calcular Isso aqui é o argumento, isso aqui é o módulo do número E isso aqui é a forma compacta da forma polar de um número complexo, né? Então, o primeiro conselho que eu dou pra vocês É por isso que eu deixei dessa forma aqui Tentem transformar na potenciação e na radiciação Esse número aqui na sua forma completa, tá? Eu digo a forma trigonométrica, né? Então, esse número aqui, ó Ele pode ser escrito, eu vou até colocar aqui, ó Z é igual ao módulo, né? Isso vezes o quê, pessoal? Cosseno, olha só Cosseno do argumento, que é π sobre 3 Mais, né? Isso não esquece que aqui é o mais Mais, e vezes, olha só Cosseno, e, e seno, né? Vezes seno de π sobre 3 Então, aqui estaria o nosso número na forma polar mais completa, né? A gente saiu da forma compacta pra forma mais completa Beleza, pessoal? E muitas vezes, não vai ser tão simples assim Eu tô colocando aqui apenas pra exemplo pra gente entender E ver que não tem nada de complexo aqui, tá, pessoal? Quando eu quero calcular a potencia de um número complexo É mais interessante pra você Deixar esse número na forma algébrica ou polar Por quê? Eu tô falando isso Dependendo do número que a gente tá trabalhando aqui Esse processo na forma algébrica, né? Esse processo pode se tornar um pouco mais trabalhoso Então, é muito interessante Vocês vão ver, ó Essa fórmula aqui não tem nada Pode parecer feia, mas é bem tranquila, pessoal Porque ela tá dizendo aqui o seguinte Quando você pega um número complexo na forma polar E eleva ele a uma potência n Vou colocar aqui, ó Uma potência n Pessoal, isso aqui é uma multiplicação Tem dois valores aqui O primeiro valor Isso aqui na propriedade da potenciação a gente aprendeu, né? Eu pego o primeiro fator e elevo a n Olha só Pego o primeiro fator e elevo a n E essa partezinha aqui Se você aplicar a propriedade distributiva, né? Porque eu vou multiplicar ela por ela mesma N vezes, não é isso? Isso aqui vai ficar elevado a n Então, fazendo isso aí Vai ter ali umas operações com arcos E a gente consegue chegar a essa expressão aqui, tá? Não é tão difícil a demonstração Então, eu peguei apenas a essência da nossa fórmula Que é exatamente essa, ó Z elevado a n E o cosseno de θ do ângulo, do argumento Multiplicado por n Então, multiplicado por n Aqui também multiplicado por n Tá bom? Então, eu vou até trazer duas situações aqui nesta aula pra vocês Onde a gente tem aqui um expoente positivo E um expoente negativo também Vou trazer dois exemplos aqui, tá? Pra vocês verem como pode fazer Resolver esse tipo de problema Então, aqui, pessoal, olha só Sabendo disso, veja que fica muito mais simples Então, z², tá? Poderia ser com qualquer expoente aqui, ó Z² nada mais é que quem, pessoal? Nesse exemplo aqui, ó O módulo ao quadrado, ou seja, 2², que é 4 Vezes o cosseno de quem, ó? Cosseno de 2 Já que o expoente é 2, ó 2 vezes o argumento Então, 2π dividido por 3 Mais i vezes o seno de 2π sobre 3 De novo, pessoal, tá? Então, ó O n, né? O expoente a gente multiplica pelos argumentos Tá bom? Então, ó Bem simples a gente enxergar essa nossa potência, né? Bem simples esse processo Por isso, pra deixar na forma polar É muito mais viável nesse tipo de operação, tá bom? Tanto na potenciação quanto na radiceção Vocês vão ver na próxima aula Então, fica aí que a gente vai ver mais um exemplo Olha só Pessoal, e como ficaria o nosso expoente Sendo um número negativo? Sem problema algum, tá? O problema vai ter apenas se ele for aqui uma... Uma fração Porque se ele for uma fração A gente vai ter que transformar numa raiz Lembra lá na potenciação? Ou melhor, na radiceção, né? Nas aulas de radiceção Quando eu tenho um número elevado a uma fração Por exemplo, x elevado a 1 meio Isso aqui nada mais é que é a raiz quadrada de x X sendo o número positivo ou nulo Então, aqui, ó Quem tá na sombra vai pro sol Quem tá no sol vai pra sombra Lembra que a gente tinha essa propriedade lá na radiceção? Então, essa ideia aqui Quando o expoente é negativo Não tem problema algum Vamos aplicar a mesma relação que a gente aprendeu no tópico anterior Então, eu tenho aqui, ó Como é que eu calculo z elevado a menos 2? Pessoal, z elevado a menos 2 é o módulo Aqui estaria o nosso número, tá? É o módulo Quem é o módulo? 2 elevado a n Que é n? O expoente é o menos 2 Tá bom? Vezes o cosseno Então, aqui, ó Cosseno de π sobre 6 O argumento multiplicado por n Que é n? O expoente Sempre o expoente Então, menos 2 vezes π sobre 6 Isso aqui daria menos π sobre 3, tá? Eu achei interessante trazer essa questão Porque o nosso argumento Ele ficou com sinal negativo aqui, né? O candidato ao argumento, né? Então, eu tenho aqui, ó Menos π sobre 3 Mais, olha só, pessoal Mais i vezes o seno Também de menos π sobre 3 Já que o argumento aqui do seno também, ó No seno Ele também é multiplicado por n Que é o expoente, né? Então, eu tenho aqui, pessoal A nossa expressão, tá? Então, eu tenho que deixar esse argumento aqui positivo Tá bom? Então, como é que eu posso resolver Esse pequeno problema? Pessoal, veja aí Que essa interpretação É interessante a gente fazer Por isso que eu trouxe essa questão aqui pra vocês Olha só Vou colocar aqui o nosso plano complexo, né? Fazendo um link lá com a trigonometria Com o ciclo trigonométrico O ciclo aqui unitário Então, olha só Observe que menos π sobre 3 É menos 160, né? Então, é menos... Oh, menos 60 Então, ele estaria aqui, pessoal Como eu tô andando no sentido anti-horário Quando o ângulo é positivo Quando eu ando no sentido horário O ângulo fica negativo Então, eu tenho aqui, ó 60 graus negativo, né? Então, aqui, ó Vou até melhorar Menos 60 graus Então, o nosso ângulo O nosso número complexo Ele tá aqui, tá? Então, é o seguinte Como é que eu faço pra transformar Esse carinha aqui E é interessante a gente lembrar Desse grande detalhe Esse carinha sendo positivo Bom, a gente tem que só se ligar numa coisa O seno aqui, ó Ele é negativo E o cosseno aqui, ele é positivo Concorda comigo? Eu tô dizendo isso aqui pra vocês Porque é o seguinte, ó Observe Isso aqui é uma relação bem importante Que se eu tivesse 60 graus aqui Vou colocar com números Se eu tivesse 60 graus aqui O seno dele É o oposto do seno de menos 60 O cosseno dele É igual ao cosseno de menos 60 E o seno Olha só que interessante Que o seno de menos 60 O seno de menos 60 Que é o nosso candidato Ele é igual, pessoal A quem? Ao menos seno Olha só Menos seno de 60 Concorda comigo? Ele é o oposto do seno de 60 É isso que eu tô dizendo aqui Agora, o cosseno É por isso que o seno É chamado função ímpar, né? Que a gente estudava lá no estudo de funções trigonométricas Então, o cosseno de menos 60 Vou colocar aqui também, ó O cosseno de menos 60 graus É quem, pessoal? É a mesma coisa que o cosseno de 60 Concorda comigo? É a mesma coisa que o cosseno de 60 É por isso que ele é uma função par Né? Então, com essa informação Sabendo que 60 é o π por 3, tá? Tô apenas pegando um ângulo aqui Pra gente ter uma ideia onde é que ele tá Então, olha só que interessante Eu tenho aqui que z² É 2 elevado a menos 2 Que é 1 quarto Lembra disso? Então, eu inverto a base Deixo os pontos positivos Então, fica 1 meio elevado a 2 Que é 1 quarto Vezes o cosseno, pessoal Olha só Cosseno de menos π sobre 3 Que é a mesma coisa que o cosseno de π sobre 3 E o seno de menos π sobre 3 Ó, o seno de menos π sobre 3 O seno de menos π sobre 3 É a mesma coisa que o menos seno de π sobre 3 Então, vou ficar aqui, ó Menos i, tá? Vezes o seno Então, só tô invertendo o sinal aqui, ó De quem, ó? Vou deixar ele positivo agora De π sobre 3 Tá, pessoal? Aí, eu já entro uma outra pergunta Que pode ser uma questão de prova É por isso que eu achei interessante Fazer esse probleminha aqui com vocês Se o problema pedisse pra você Então, aqui eu já deixei o nosso argumento ali O candidato argumento Porque eu tô fazendo essa... Essa... Né? Todo esse jogo aqui com vocês Porque, pessoal Esse número aqui Ele não está na forma polar Se a gente for pegar a forma polar na sua... É... na sua... Com toda a sua formalidade, né? Por que eu tô falando isso? Porque na forma polar Esse carinha aqui é positivo Esse carinha aqui é positivo Aí, eu pergunto pra você Essa expressão aqui estaria correta Não tem problema nenhum É z elevado a 2 Mas eu pediria pra você, tá? Como é que eu transformaria esse carinha Ou esse carinha poderia fazer a partir daqui também Não tem problema algum Tá? Pra encontrar essa expressão aqui Na forma polar Se o problema me disse pra você Calcule z elevado a menos 2 E... É... É... Marque a alternativa Onde temos a forma polar Tá? De z elevado a menos 2 Então, quem é que seria esse número? Eu deixo aí, né? Porque eu gosto que vocês aí... É muito interessante que vocês pratiquem Tá? Porque é só praticando que a gente aprende Não tem outra saída Beleza? Então, esse exercício aqui Que eu deixo pra vocês E, pessoal É... Essa aula de potenciação Foi pra gente É... Iniciar aqui, tá? As leis de Moabre, né? E agora a gente vai pra próxima aula Praticando aqui a segunda lei, né? Conhecendo a segunda lei E onde a gente trata da radiciação Tranquilo? Então, era isso que eu tinha pra hoje A gente se vê na próxima aula Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri